A gente fala agora sobre a Câmara de Vereadores, gente, porque a Prefeitura de Três Lagoas, ela vai contratar 100 profissionais formados em pedagogia para atender os alunos autistas matriculados na rede municipal de ensino. O projeto que prevê a criação desses cargos, assim como outros projetos, foram aprovados na sessão de ontem da Câmara Municipal. Acompanhe a reportagem. Entre indicações e requerimentos, os vereadores de Três Lagoas analisaram vários projetos importantes, entre eles, o que prevê a contratação de 100 profissionais formados em pedagogia para trabalhar na rede municipal, atendendo aos alunos autistas a partir de 2024. O projeto aprovado autoriza a Prefeitura a criar novos cargos, como destaca o líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke Jr. Utoinhão. Nós temos essa sensibilidade com os autistas, é uma situação bastante complexa, mas que o poder público precisa promover políticas para estar ajudando as mães e os autistas propriamente dito. Então, com base nessas cobranças, a AMA sempre presente aqui com a presidente Nadir, com as outras mães também que entregam essa associação. E nós nos reunimos por várias vezes, cobramos do prefeito, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. Foi feita uma ampliação de atendimento na saúde, mas encaminhado para a Câmara, que é um projeto que cria 100 cargos de auxiliar de inclusão. Então, tem que ter requisito mínimo ser profissional formado em pedagogia, com diploma reconhecido pelo MEC, e a Prefeitura vai fazer, no caso, essa capacitação, essa qualificação na educação inclusiva. Então, hoje nós aprovamos, porque a Prefeitura disponibiliza os estagiários, os estagiários ficam por dois anos, e aí acaba que esse vínculo termina. E nós não podemos permitir isso. Então, na verdade, eles não vão desempenhar a função de professor, eles serão auxiliares, profissionais de educação inclusiva, que vão estar auxiliando toda a estrutura da rede municipal de educação. Serão 100 cargos, nesse primeiro momento será aberto um processo seletivo, e aí o ano que vem a gente espera que depois das eleições, porque a legislação veda, a gente possa fazer um concurso para que esses autistas tenham esse amparo de forma permanente e com vínculo com relação a esses profissionais. Então, serão 100 vagas, foram criadas 100 vagas, 40 horas semanais, valor de R$ 4.200, fora os benefícios. A gente fica muito feliz porque isso é política de entrega. Parabenizar aqui os vereadores que se empenharam, parabenizar o prefeito Angelo Guerreiro, em especial a nossa Secretaria de Educação, a professora Ângela Brito e todo o seu corpo técnico, e os vereadores, né? Foi aprovado por unanimidade uma conquista, é o que eu falo. A gente cobra, tem situações que demoram um pouquinho mais, mas a semente foi plantada e agora a gente começa a colher os frutos dessa política pública que precisa realmente ter cada vez mais, precisa ser cada vez mais valorizada porque a gente vê a quantidade de autistas que tem na nossa cidade. Com a contratação desses profissionais para atender os alunos autistas, a Prefeitura de Três Lagos vai gastar em média R$ 5 milhões. de reais. Mas, segundo o líder do prefeito na Câmara, isso não significa gastos, mas sim investimentos na educação. Exato. Então, é falar da questão de investimento na educação inclusiva, se a gente multiplicar 100 cargos, vezes os R$ 4.200,00, isso sem contar 13º, férias, encargo patronal, isso passa de R$ 5 milhões, passa de R$ 6,5 milhões. É um outro gasto que a Prefeitura vai ter, mas eu não considero gasto, viu Ana? É um investimento. Então, feliz por ser líder da administração, poder esclarecer isso para os vereadores, explicar e fazer com que o projeto entrasse em pauta, votasse em regime de urgência e aprovado por unanimidade. Além deste, outros projetos importantes foram aprovados na sessão desta terça-feira. Sim, nós estamos criando mais duas vagas também de médico anestesiologista, que é uma necessidade da Secretaria de Saúde. Nós temos um projeto com relação ao subsídio por parte da administração no tocante ao transporte coletivo. Fizemos algumas exigências para a empresa, cobertura nos pontos de ônibus, aumento de linhas, maior divulgação. Então, isso aí também já vai ser feito. Aprovamos também um outro projeto que é da questão da coleta da taxa, da famigerada taxa de lixo, que isso aí também, esse ano de 2024, não vai ter compromisso assumido nosso, que a gente tem essa prerrogativa até o dia 31 de dezembro de 2024. O projeto já foi para cá, isentando todos os munícipes dessa cobrança, até para que não tenha nenhum tipo de questionamento. Então, hoje foi uma pauta bastante extensa, produtiva. Faltam apenas duas sessões para encerrar o ano agora. E a gente tem muita coisa ainda para apreciar.